Bom dia, hoje a gente vai falar um pouco de antipatterns e basicamente eu selecionei alguns antipatterns, a gente sabe que tem muitos, eu selecionei alguns que poderiam caber em uma palestra de 20 minutos e basicamente a gente vai falar de FAT Modules e FAT Controllers. E o que é antipattern? Antipattern geralmente é uma solução de um problema que não é tão eficiente, ou seja, ela é eficaz, ela resolve o problema, mas ela não é tão eficiente porque ela gera outros problemas, geralmente problemas relacionados a manutenibilidade. Bom, eu me chamo Paulo, sou web developer, trabalho com desenvolvimento web desde 2007 e hoje estou trabalhando na PagSeguro como engenheiro de software. Não sei se sou Fustec, porque dizem que Fustec não existe. E também sou part-time Slack Messenger e metade do tempo eu desenvolvo sistemas, porque sabe que quando a gente trabalha remoto não tem como a gente fugir muito disso, né? Então vamos lá. Bom, eu já trabalhei com diversas outras linguagens e plataformas, comecei com PHP, trabalhei com Java, trabalhei com Node, tudo voltado para a web. Então meio que eu consigo fazer umas comparações entre esses frameworks, essas plataformas. E para quem vende principalmente de Java, o Rails pode ter umas coisas esquisitas. Muita gente acha que o Rails em si é um grande container de antipatens. E até concordo em parte com isso. Principalmente para quem vende de Java, que a gente cria arquiteturas em camadas e a gente vê o Active Record que deixa o banco de dados extremamente acoplado com as nossas classes de domínio. E a gente acha isso um pouco esquisito. Mas a gente também sabe que o Rails tem essas esquisitices justamente para criar o que nós chamamos de simplicidade. Acho que o grande potencial do Rails é que nós podemos fazer coisas complexas de uma forma simples. E hoje eu ainda acho o Rails a melhor ferramenta para desenvolvimento web da atualidade. Agora, fiquei numa sinuca de bico aqui porque eu vou ter que falar do Railsway depois que a gente teve uma palestra falando de Service Objects. Mas eu sou um cara que defende bastante... Foi só começar a falar mal do Rails. O ambiente é real, cara. Já combinado. Foi o final deixa certo, né? Foi falar do Rails. Fala mal, cara. Diga aí. Acho que dá para continuar, né? Bom, e será que ir contra o Railsway é uma forma de gerar antipatronas? E essa é uma pergunta que eu acredito que em determinados momentos, sim. Acho que fugir do Railsway, às vezes a gente cria abstrações que são desnecessárias. E aquele problema que a gente resolve, tentar simplificar código, a gente acaba levando a complexidade para o design da aplicação. E eu sou um defensor de criar a camada de serviço, eu crio, Service Objects. Eu não sou muito fã de usar DSLs que fogem um pouco dos padrões do Rails. Por exemplo, a que tive a de mim, não sei se você já ouviu falar. Odeio. Mas eu acho que todo ganho tem uma perda. E a questão do Trailblazer, como foi dito, acho que os principais problemas é a dependência e a curva de aprendizado. Mas a gente tem um ganho na manutenabilidade da aplicação. Então, algumas dicas de como evitar antipatronas. Seguir princípios de orientação de objetos. Clean code. E seguir o Railsway. Então, vamos falar um pouco de Fat Models. O Fat Models é um problema que a gente encontra. É muito fácil a gente perder o controle dos nossos módulos, adicionando métodos que não fazem parte do domínio daquela classe. Aqui eu tenho um exemplo bem simples. De que essa classe, esse módulo Customer, ele possui métodos de fazer parcer de arquivos. Então, não é do domínio dessa classe ter esses métodos. E isso é muito fácil da gente encontrar em sistemas legados em Rails por aí. Então, uma forma da gente tentar corrigir isso é criar classes. E levar essa complexidade para uma classe mais especializada. A gente sabe que a forma que estava anteriormente quebrava o encapsulamento e quebrava o princípio da responsabilidade única da classe Customer. O princípio da responsabilidade única diz que uma classe precisa ter só um motivo para mudar. Nesse caso aqui, o que a gente fez? A gente levou aqueles métodos para uma classe mais especializada, chamada Customer Converta. E usamos aqui a composição para chamar ela dentro de Customer. Beleza, nós removemos a complexidade de dentro de Customer. Métodos que não fazem parte do domínio de Customer. Mas aí, o desenvolvedor mais chato vai ver que tem um mau cheiro aí, que é a gente quebrou a lei de Demeter. Eu não sei se você já viu, eu já vi muitas, em relação à lei de Demeter. Nesse caso aí, a gente está chamando Customer.Converta.toJSON. Eu já vi casos de chamadas de 5, às vezes até 8, chamadas encadeadas assim. Nesse caso é bem simples, talvez um desenvolvedor que não fosse tão exigente poderia deixar assim mesmo. Mas o que é a lei de Demeter? Ela diz que um objeto precisa conhecer só o seu vizinho imediato. E simplificando, que uma chamada de objeto precisa ter só um ponto. Nesse caso aí tem dois. Então, como a gente poderia corrigir isso aí? No caso, se a gente jogar vários analisadores estáticos de código, eles vão sugerir que a gente faça isso aí. que a gente use o método delegate, que é do Rails, e a gente elimine uma chamada lá, quando a gente chama Customer, quando a gente chama o converter a partir do Customer. Então, agora a gente tem só um ponto, em vez de dois, e aí a gente chama Customer.toJSON, em vez de ter várias chamadas encadeadas. O problema de ter chamadas encadeadas é que se a gente repetir isso por outros lugares da aplicação, a gente quebra o encapsulamento, e caso a gente precise alterar esses objetos, a gente vai precisar alterar em vários lugares da aplicação. E nesse caso aí, se houver uma mudança, a gente altera só em alguns poucos locais. Uma outra forma de resolver esse problema é usando módulos. A gente retira aqueles métodos necessários do módulo e adiciona dentro de um módulo. E aí basta a gente dar um include dentro do módulo Customer. Bom, isso aí meio que é herança, né? Naquele caso a gente usou composição, nesse caso aí meio que é uma herança. E eu particularmente gostei mais da solução anterior. Essa solução tem menos código dentro de Customer, em comparação com a solução anterior. Mas eu acredito que em termos de modelagem entre objetos, a solução anterior é mais adequada. Que é a questão de usar composição em vez de herança. Aqui nós temos outro exemplo de Fat Model. Nesse caso aqui, o que geralmente acontece? Às vezes a gente tem necessidade de criar uma consulta meio complexa e gerar uma estrutura de dados mais complexa para passar por nossos controles e por nossas views. Geralmente, a gente usa bastante scopes dentro do model. E quando a aplicação vai crescendo, a gente vai encadeando esses scopes para fazer joins ou includes para formar essa estrutura de dados mais complexa que a gente tem necessidade, geralmente, para gerar algum relatório e tudo mais. E o problema disso é, além da complexidade que fica o código, também eu vejo como uma questão de escalabilidade. A partir que a gente precisa fazer muitos joins em muitas tabelas para gerar um relatório ou gerar uma lista em uma view, pode ser que a gente gere problemas de escalabilidade com isso. Em termos de organização de código, a gente poderia simplesmente tirar esse código complexo de dentro do model, jogar para uma classe de serviço ou jogar para um query object, mas aí a gente só está tirando complexidade de um lugar e jogando para outro. Beleza, a gente limpou o model, mas a gente não resolveu o problema da escalabilidade. Nesse caso aqui, eu queria focar só na questão da escalabilidade. Como a gente poderia resolver? Evitar fazer consultas complexas usando uma base de dados relacional. Uma solução que eu vejo é usar, é indexar esses dados complexos em uma estrutura de bancos no SQL. No caso aqui, a gente está usando o Elasticsearch. Eu já tive esse problema uma vez, e eu usei a engine de pesquisa Futex do Postgrease mesmo. Ele resolveu o meu problema, eu não precisava de tanta escala na época, e eu acho que a estrutura Futex, a engine de pesquisa Futex do Postgrease é muito boa. E tem uma gen agora que eu não me recordo muito, que abstrai bastante essa engine, e me ajudou bastante na época. Mas acredito que, precisar fazer uma escala maior, eu acho que o Elasticsearch é uma solução mais adequada. E hoje em dia, existem muitos serviços que vão abstrair a infraestrutura do Elasticsearch, porque às vezes a gente fica com medo, porque tem a questão de clusterização e tudo mais, e a gente não quer ficar se preocupando com questões de infra. E hoje, existem muitos serviços que abstraem essa infra do Elasticsearch para a gente. E nesse caso aqui, se a gente precisar indexar, basta colocar isso no background job e já resolve. Agora eu vou falar um pouco de FAT Controllers. O que mais a gente encontra por aí é lógica dentro das actions dos controllers. E aqui a gente tem um exemplo também que é muito usual, é quando a gente precisa criar transações customizadas, ou seja, aquela transação que o programador mesmo cria. aquele bloco de transação gigante que tem várias features lá dentro dele. Nesse caso aqui, o nosso bloco de transação está dentro da action create. E isso geralmente acontece, porque às vezes o programador não conhece muito do framework, porque o Rails tem maneira de resolver isso aqui, pelo Rails Way. e a falta de conhecimento da ferramenta que a gente está utilizando faz com que a gente crie coisas como essa. E às vezes é por a preguiça mesmo de a gente tentar pensar em uma solução mais adequada. Então, uma maneira de a gente resolver isso aqui. Aqui ele faz, cria uma conta, cria um usuário, transforma esse usuário em admin, salva o usuário, e adiciona esse usuário, faz o relacionamento desse usuário com o account. Depois salva o account de novo, e aí manda o e-mail. Como é que a gente resolve isso? Vamos tentar limpar esse controller. Bom, a solução mais simples é a gente pegar esse código, tirar daí, e onde é que a gente vai colocar? Dentro do model, é claro. A gente tirou aquela transação, a gente basicamente fez o ctrl-c e ctrl-v, a transação tirou, colocamos dentro do model account. O controller ficou bem mais limpo, ainda não é uma solução adequada, por causa desse hash, que é esquisito, mas vamos deixar assim por enquanto. O model account ficou desse jeito. se esse código estiver certo, não sei se está funcionando, mas, basicamente, a gente tirou a complexidade do controller, colocou dentro do model, mas aí a gente gerou um outro antipattern, que é fat model. Então, como que a gente resolve isso? A gente pode resolver, nesse caso específico, em algumas situações, pode ser que a gente não consiga fugir da transação customizada, a gente vai ter que fazer um bloco de transação mesmo, mas o Rails tem as suas transações, que a gente chama de transações built-in. E, dentro de uma transação, quando a gente salva um model, por exemplo, as validações e os callbacks, eles estão todos juntos dentro de uma mesma transação. Então, a gente pode usar, eu sei que muita gente não gosta de callbacks, que eu também não gosto muito, mas falando especificamente do RailsWay, a gente pode usar o poder dos callbacks para tentar limpar esse código aí. Como é que a gente resolve isso? Usando, nesse caso específico, a gente pode resolver usando o nested attributes. A gente vai ter que fazer uma refatoração também no formulário, para que a gente possa usar o nested attributes. e agora a gente também vai usar os callbacks, before create e after create. O after create vai ser usado para enviar o e-mail. E o controller, agora também a gente pode fazer uma refatoração no controller, retirar aquele rescue e deixar o controller no padrão scaffold. Quando a gente gera o scaffold, meio que o controller vai ficar mais ou menos nesse padrão aí. Agora, o params. O params é só o account, porque agora todos os dados de users estão encapsulados dentro do account, porque a gente usou nested attributes. E a gente removeu aquele rescue também aí do controller. E agora, se acontecer algum problema dentro dessa transação, se alguma exceção for lançada, ele vai fazer o rollback. Então a gente não precisa lançar um rollback manualmente. Aqui, temos outro problema que é a questão de ter um controller que não é restful. Pode ser considerado também um antipartner. É muito fácil da gente ficar adicionando actions dentro de um controle e essa action não fazer parte do padrão rest. Nesse caso aqui, nós temos a action index e uma action rank que não diz muito respeito a um método HTTP do rest. Então, como é que a gente pode resolver isso? Criando um controle específico para o rank e criando uma action restful para esse controle. Qual a vantagem disso? Mais uma questão de padronização mesmo. um outro problema aqui é quando a gente tem muitas variáveis dentro de uma action e a gente está passando diversas variáveis para a view. A sendMatch tem uma regra que ela diz que a view ela deve ter ela deve receber somente um objeto. e para que existe essa regra? Basicamente, a gente melhora a legibilidade e se a gente precisar testar a view a gente pode se tiver só um objeto a gente pode mocar, por exemplo. Então, facilita o teste facilita a legibilidade. Então, uma forma da gente criar seguir essa regra da sendMatch é usando um pattern chamado facade. Ou seja, a gente capsula tudo dentro de uma classe facade e agora a view tanto a view quanto o controle só tem uma variável só uma variável o controle tem uma variável de instância e a view só vai receber esse objeto subscript nos dashboards. E todos os dados que a view necessitar estão dentro desse objeto que diz respeito a essa classe facade. A gente pode chamar isso também de presenter. É um outro nome mais usado na comunidade Rails. Bom, é isso. Foi uma parte também curta. Como referência eu usei algumas coisas desse livro aí Rails Antipaterons que eu acho que é um livro muito bom. E também peguei algumas coisas das minhas gambiarras. Eu crio Antipaterons direto. E é isso. valeu, galera. Aplausos 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 Aplausos